Mas eu acho que fica claro o problema que existe no governo de Minas Gerais. Nós não temos um governo em Minas. O que nós temos em Minas é um comitê eleitoral do senador Aécio Neves. Tudo que aqui foi dito sobre a Aécio Neves, em qualquer circunstância, a prioridade é a defesa do senador Aécio Neves. E, portanto, não se anda o Estado. Você pode ter projetos de interesse do Poder Executivo, do Poder Judiciário, do Ministério Público, mas a preferência não é o governo Anastasia. A ordem é proteger Aécio Neves em qualquer circunstância. E o governo do Estado funciona, portanto, como comitê eleitoral da Aécio Neves. Eu, às vezes, fico com dó do professor Anastasia. Por isso o governo está tão mal avaliado. Você vai no interior, reclamação de prefeito, reclamação dos técnicos de matéria, reclamação das professoras, projetos do professor Anastasia que estão na ponta para ser votado, não são prioridade. A prioridade é defender o Aécio Neves, mesmo que isso signifique prejuízo completo para Minas Gerais. Essa é a parada de ordem. Então é sempre isso que tem que acontecer. E aqui a tropa de choque do governo está para fazer isso. defender os objetivos eleitoreiros de Aécio Neves para 2014. Você não vê uma defesa nem sequer do governo Anastasia. Não existe prioridade do governo Anastasia. Só existe a prioridade do comitê eleitoral. Minas virou o governo um comitê eleitoral de senador. É bom que a população de Minas Gerais saiba disso. Não existe prioridade aqui. Foi bom que o doutor Neves, que também está aqui da Associação do Ministério Público, da Justiça, veja. Esta é a prioridade. Desde que tenha que haver uma defesa do Aécio, nada mais precisa funcionar. E aqui é preciso dizer como está Minas. E quando você diz como está Minas Gerais, eles querem discutir até o mosquito da Lagoa da Pampulha, que não tem verba para limpá-la da Copasa e nem da Prefeitura de Belo Horizonte. Mas eles querem que a Dilma venha limpar a Lagoa da Pampulha. A Dengue passa a ser então um problema que a Dilma não limpou a Lagoa da Pampulha. Não existe prefeito eleito, não existe governador eleito para dar prioridade às coisas da cidade, da capital. Deixa abandonado o nosso povo e vai fazer propaganda que 80% foi resolvido por a Lagoa da Lagoa. Resolvido onde os 80%? Mentira essa propaganda. Devia ser procurando essa propaganda. Cadê a evolução dos problemas da educação? Que as professoras são tão felizes na propaganda do governo? Não resta as professoras tão infelizes na escola, sem receber um salário digno, as escolas não funcionam bem, não é verdade, visite uma escola, vá lá, não brigar com as professoras, não xingar as professoras, vá discutir com elas, pergunte se elas são satisfeitas. Quando elas vêm aqui são maltratadas, maltratadas, até na Assembleia Legislativa. Aqui aprovou-se um projeto retirando a carreira das professoras. Isso resolveu o problema na escola? Não, não resolveu. Problema da segurança, Cabo Júlio, Sargento Rodrigo, o dia inteiro falando que tem problema de segurança. Sabe o que ele faz? Aumenta a propaganda. Tem problema em uma área? Aumenta a propaganda. Vamos dizer, se a propaganda consegue enganar o povo. Aumenta a dose de propaganda, paraca. Tem problema no ambiente? Faz tempo no ambiente. Problema na SEMIG? Apagão? Conta alta? Quero aumentar, continuas? Aumenta a propaganda? Cala a voz da imprensa e vê-se muito o povo. Está com problema na saúde? Aumenta a propaganda? Fala que não tem negue. Mas não avisaram o mosquito, presidente. Esqueci a avisar o mosquito e o mosquito continuou picando. A propaganda falou 80% já está resolvido. Mas não avisaram o mosquito, presidente. Aí o mosquito não quis entrar na julgada do senador Suleves. Continuou picando. Ô mosquito irreverente! Esse mosquito da dengue não respeita as propagandas? Esse mosquito da dengue não respeita a ordem do governador na cidade? Ele protegeu o Aécio? Não há tropa de choque que cai no mosquito da dengue? E a culpa agora é da Dilma que não limpou a lagoa na pampura. Onde está o prefeito Belaus Ronde apoiado pelo PSDB? Que nada fez, que nada faz. O mosquito que não vê televisão, é isso mesmo, Elismar. O mosquito da dengue não vê televisão e nem tem medo da tropa de choque do governo. Eu também não tenho medo, não. Tropa de choque do governo me cala aqui, não. Aí, doutor Neves, eu não sou obrigado a ficar aqui para votar um projeto escutando um monte de coisa só para o interesse do senador Suneco. Eu sou deputado de Minas Gerais, estou fazendo o som do Estado. O Tribunal de Justiça tem um servidor em greve. O problema serve, precisa ser reduzido, não pode ser escondido. Por que tem que ser escondido? Para dizer que Minas Gerais está bem também na área da justiça? Não está bem, é o 23º Estado que propaga. É o de Minas Gerais. Por que tem um governo do Estado que eu conheço tudo? Porque não passa repassos e recursos suficientes para ter uma justiça eficaz. Mas isso não pode ser dito. Isso não pode ser dito. Isso, a tropa de choque não aceita que seja colocada. E para-se a semelha legislativa. Corta a semelha legislativa. Corta os projetos importantes e fundamentais de defender a EF-NAS. A palavra de ordem é defenda a EF, em qualquer circunstância. Que se dê no governo de Minas, que se dê no professor Anastasia, e a prioridade é tentar mentir para o povo. Energia a EF-NAS em 2014 com as mentiras necessárias a ser feita. Mosquito irreverente. Por que esse mosquito não assiste televisão? Por que esse mosquito não tem medo do professor Anastasia? Põe a tropa de choque. O Aécio não pode ser picado por esse mosquito. Põe o Aécio no rio. É o Aécio Neves. O mosquito agora é o Aécio Neves. E aqui a tropa de choque fará tudo para defender a EF-NAS. Tudo. Aqui não se importa. Daqui a pouco vem a tropa de choque do governo. É assim que eu gosto. E atrapalha o governo Anastasia. A própria tropa de choque do senador Aécio Neves atrapalha o governo Anastasia. Os projetos não são votados na casa se eu falar a palavra Aécio Neves. Aí a tropa de choque faz fila. Eu não preciso nem fazer obstrução. A bancada do PT aqui basta ficar olhando. Porque virá a tropa de choque atacar o PT para prejudicar os projetos de lei. E assim ocorrerá. Aécio os egípcios será agora o nome do nosso mosquito. No espírito irreverente não acata as propagandas da televisão. 80% tiraram essa do ar. Agora é da segurança pública. Vai aumentando a segurança. Depois vem o problema da SEMIG. Propaganda da SEMIG. Propaganda, propaganda, propaganda. É assim que o governo procura governar Minas. E defender a Aécio Neves sob qualquer circunstância. Parece que tem deputado aqui que jurou. Eu juro exercer meu mandato em nome dele não permitir que a SEMIG seja de forma nenhuma criticado no estado de Minas Gerais. Parece que é essa que é a promessa. E que se dane, professor Anastasio, o governo de Minas. Minas Gerais, através do governo, virou um comitê eleitoral da Aécio. Não se governa Minas. Não se conversa com as professoras porque não é interesse envolver o governo de educação. Tudo é feito. Faz propaganda na televisão. E assim vai. Vai no Minerol. Inaugurou o Minerol. Que beleza. Está com problema no Minerol. Vamos fazer o CPI. Não pode. Aécio não quer. Isso vai atrapalhar em um adicionador. CPI é proibido. Proíbe o mosquito de picar. Mosquito danado. Esse Aedes é egípcio. Aécio é egípcio. Não tem condições. Então é assim. E a SEMIG foi bom que tivesse aqui hoje o doutor Neves, o doutor Ergert, para ver como funciona. Aqui a prioridade é a SEMIG. Procuradores do Estado estão aqui também. A prioridade é a SEMIG. Não existe outra prioridade. A prioridade não é o governo. Não são os projetos Anastasia. Anastasia manda para cá projeto para pedir empréstimo. Se eu falar, ou sabe falar, ou eles vão falar, ou a parada falar, alguma crítica ao governo se referenciar a SEMIG, o projeto não será votado. Se dane a Anastasia. A prioridade, a ordem dada, é que o comitê do Aedes tem que estar vigilante 24 horas por dia. Então, com a palavra, o comitê do Aedes. Obrigado.